Oi Andréa, olha só, aquela versão de Sweet Child O' Mine começa somente com a mão esquerda, simulando aquele violão, fazendo o Si bemol, nós vamos alternar entre a tônica e quinta. Na sequência a gente começa o riff com a mão direita, fazendo Si, Si, Fá, Mi, Mi, Si, Ré, Si, repetidas vezes. A harmonia daquela introdução fica Si bemol, Lá bemol, então a gente pode também utilizar a tônica e quinta. Depois tem o Mi bemol com baixo em Sol, então a gente pode utilizar aqui o Sol alternando com o Mi bemol. E aí a gente volta aqui de novo para o Si bemol. Então tudo fica assim. A gente volta aqui de novo. Após essa intro começa a sequência de acordes e aí a gente pode conversar em aula como que nós vamos desenvolver esse arranjo, tudo bem?